Galaxy M35 vs Moto G75, é isso aí pessoal, finalmente eu trouxe esse comparativo pra vocês e eu já confesso uma coisa aqui pra vocês, a gente sempre pensa que o celular mais caro é o melhor mas nesse vídeo eu tenho certeza que você vai se surpreender, então não sai, não pula que você já vai entender mas vamos começar por um dos pontos mais importantes que é o preço, né? Galaxy M35 está sendo vendido hoje mais ou menos aí por uns R$1.300 e pouco a R$1.400, então tá barato Moto G75 custando aí na faixa dos R$2.100, então a gente tem uma diferença que não é pouca é uma diferença grande de preço, o Moto G75 ainda está em fase de lançamento pode ser que daqui a algumas semanas o preço fique um pouco melhor e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do mesmo lugar que eu comprei os meus pra você também poder pagar barato e quem sabe eles estejam mais baratos ainda quando você está assistindo esse vídeo, então confere aí os links bom pessoal, vamos começar aqui pela estética dos dois, os dois são lindos porém o Samsung vem com uma traseira fosca e vem com três câmeras traseiras e ele é de plástico, é isso aí pessoal, é de plástico Moto G75 ele é fosco, só que ele é de couro o couro a gente está ligado né, tem uma durabilidade diferente, uma durabilidade maior do que o vidro e o plástico, o couro não risca, não quebra, não aparece marca de dedo então dependendo do seu uso pode sim ter uma durabilidade bem maior sem contar que dispensa até mesmo uma capinha né, porque não vai escorregar na pegada e tudo mais, então o couro é chique demais comenta aí, qual dos dois que na sua opinião é o mais bonito dando uma volta aqui para os dois, a gente já vê a impressão de digital na lateral da tela nos dois aqui no mesmo botão que você clica para acender a sua tela é onde você desbloqueia ela, isso é muito muito prático mesmo né porém aqui no Motorola a gente tem um destaque vocês estão vendo esse pontinho aqui do lado? nós não temos no Samsung, tá vendo? isso aqui é um microfone a Motorola pensou em várias coisas quando ela colocou esse microfone aqui ela pensou na hora que você estiver jogando que talvez você vai segurar o seu celular assim né tampando os outros dois microfones então você vai ter uma qualidade de som mais top com esse microfone aqui em cima sem contar a hora que você estiver falando em uma ligação ou gravando vídeo então sua qualidade de áudio vai ser top com esse microfone aqui do lado bom, aqui na parte de cima nós temos mais microfones a gavetinha para o chip nos dois e vamos abrir para a gente ver como é que elas estão se elas estão diferentes né ó, vamos abrir aqui a do M15 primeiro M15 não né, M35 é tanto celular que eu até misturo eita, que não quer sair voou, meu Deus ó, aqui nós temos a entrada para a gente colocar um cartão de memória e um chip ou um chip e outro chip, entendeu? você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui no M35, então tá top demais vamos colocar de novo sem sair voando daqui agora no Motorola, cadê? eu acho que aqui nós não temos a entrada para cartão de memória hein parece brincadeira né pessoal, mas caiu de novo não sei o que fazer cansei até olha só, aqui no Motorola a gente pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória mesma coisa do Samsung, tá? mesma coisa olha, vamos colocar aqui de novo aqui embaixo são as entradas para carregar microfone e saída de som e ó, a gente tem essa saída de som e outra saída de som aqui em cima da câmera de selfie no total dá duas então a gente tem aquele áudio tipo 360 qualidade sonora a mais top de todas a gente tem aqui nos dois, tá? e pessoal, vou falar bem a real aqui para vocês Moto G75 tem o IP68 a máxima proteção contra água totalmente resistente à água só alegria Galaxy M15 infelizmente não tem uma proteção contra água viu pessoal? na verdade não tem uma proteção muito alta então a gente não pode molhar de jeito nenhum mas aqui nas nossas telas a gente tem muitas diferenças Moto G75 tem uma tela LCD IPS Galaxy M15 com uma tela Super AMOLED eu sei que os inscritos aqui do canal já estão enjoados de saber a diferença mas para quem não sabe eu vou explicar a tela LCD do Moto G75 é uma das telas mais simples e mais baratas do mercado em qualidade de imagem ela perde qualquer um em economia de bateria nós não temos é uma tela que consome bastante bateria então tudo isso aí você tem que pensar agora a tela Super AMOLED é só alegria primeira qualidade de imagem que consegue ser o dobro do Moto G75 sem contar que é a mesma tela do A55 e muito próxima de qualidade de imagem do S24 FE, do S23 que são tops de linha então isso é muito bom sem contar a economia de bateria na tela que mesmo que você esteja mexendo no seu celular sua bateria vai estar sendo economizada através dessas telas então isso é muito bom e isso traz muitos pontos positivos para o M35 novamente porém a velocidade é a mesma nos dois as duas telas tem 120 Hz de taxa de atualização então velocidade é a mesma só mudou a qualidade de imagem que o M15 se destacou porém pessoal quando a gente fala de jogos aí que o negócio complica porque o Moto G75 hoje em dia está sendo vendido por 2 contos se a gente for ver hoje em dia ele não vai compensar a não ser que você queira esperar o preço dele diminuir e eu tenho uma solução para isso eu tenho grupos no WhatsApp e no Telegram vou deixar o link na descrição dos nossos grupos porque eu posso mandar para você uma notificação de quando o preço dele estiver diminuído ou quando eu conseguir um cupom de desconto eu também mando para você e ofertas de muito mais sobre tecnologia e muito mais então entra nos nossos grupos e corre porque tem poucas vagas e o link está na descrição do vídeo e o M35 pessoal eu confesso para vocês ele é um celular de 1.400 conto mais barato que o Motorola e vocês acreditam que ele é mais potente? eu acabei de abrir o Call of Duty através dele já dá para a gente entender vamos jogar primeiro aqui no Samsung já que ele é o mais baratinho vamos ver e olha só aqui a gente consegue jogar com qualidade gráfica alta taxa de quadros muito alta ou até mesmo máxima então são qualidades meu bem que a gente jogaria em celulares de pelo menos 2 mil reais e a potência que nós temos aqui como eu falei é maior do que o Moto G75 e quase a mesma potência do Galaxy A55 que hoje é vendido por 1.900 conto o processador que nós temos aqui é da Samsung o Exxon 1380 tudo vai rodar lisinho coisa mais linda do mundo com 120 Hz de tela tela gamer tela rápida qualidade de imagem então ele está muito completo vamos falar bem a verdade para vocês está sensacional eu acho que o que vai definir qual dos dois a gente vai comprar mesmo vai ser as câmeras mas até agora agora o Samsung está se destacando viu porque a tela é melhor processador é mais potente até agora ele está se destacando e ainda mais barato né e a versão que eu comprei é com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno então muita memória RAM e muito armazenamento para muitos anos e ainda você pode colocar um cartãozinho de memória eu abri exatamente o mesmo jogo no Motorola e olha só aqui a gente joga com as mesmas qualidades do Galaxy M35 só que eu comprei um processador da Qualcomm Snapdragon 6 geração 3 que é muito bom e daqui a algumas semanas quando ele estiver mais barato ele vai ser um custo-benefício gigantesco mas hoje em dia não é não tem o que fazer hoje em dia por 2 mil reais não vai compensar porque o Moto G como eu falei para vocês o Galaxy M35 ele tem uma potência um pouquinho maior então hoje o Moto G vai de Galaxy M35 que você vai levar um custo-benefício bem maior porém o nosso o nosso Motorola ele se destaca também tendo do 8 de RAM e 256 de armazenamento interno bastante memória RAM e bastante armazenamento também mas pessoal vamos tirar as conclusões vendo as nossas fotos porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que a gente decida finalmente Galaxy M35 e o Motorola tem a câmera padrão igual de 50 megapixels com sensor da Sony mas na minha singela opinião eu acho que o M35 tem cores mais próximas da realidade qualidade um pouquinho melhor comenta aí se você discorda ou concorda de mim nós temos lente grande angular com 8 megapixels também nos dois e nós temos mais uma câmera que é uma lente macro com 2 no nosso M35 bom a câmera de selfie com 16 megapixels no Motorola e 13 no M35 e aí pessoal o que vocês acharam quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião em relação a bateria o Motorola tem 5.000 mAh e o M35 tem 6.000 mAh então a gente tem umas 6, 7 horas a mais no Galaxy M35 ah e uma coisa que nós temos nos dois também é o NFC pra gente poder fazer os nossos pagamentos por aproximação dispensando carteira física e utilizando uma carteira virtual e olha só como é que funciona funciona super bem você simplesmente cadastra os seus cartões no seu celular e faz os pagamentos de uma maneira muito mais prática e mais segura e funciona super bem como vocês viram e pessoal são dois celulares bons Motorola vai compensar daqui a algumas semanas quando o preço realmente diminuir mas hoje quem tá ganhando é o Galaxy M35 vai ser a melhor opção pra 2025 em custo-benefício hoje em dia porque ele tem a melhor tela com a melhor com uma velocidade incrível né câmeras excelentes grava vídeo em 4K potência de processador maior inclusive que o Moto G75 a única coisa que ele não tem que o Motorola tem é o IP68 mas comenta aí qual dos dois que você mais gostou já deixa o like se inscreve no nosso canal e comenta qual que é o celular que você tá usando pra assistir esse vídeo